Estou aqui com a minha pipoca, oi pipoca! Beleza? Beleza? Olha, o que é um capitalista brasileiro? A maioria dos capitalistas brasileiros não adquiriu fortuna com o suor do rosto dele, ele adquiriu fortuna com o suor do rosto das outras pessoas, escravos. E a maioria das vezes, o capitalista brasileiro, ele é bisneto ou tataraneto de um senhor feudal, que adquiriu terras através de um decreto, de um decreto papal ou um decreto de um imperador, ele adquiriu muitos bens. Ele tem milhares de pessoas trabalhando para ele e dando lucro para ele. E essas pessoas vivem como mendigos. Aqui no Brasil, 90% da população, 90% da população, ganha menos que R$ 3.500 por mês. E 70% da população, ganha menos que dois salários mínimos. É, e tem cinco pessoas aqui no Brasil, que tem patrimônio de 100 milhões de pessoas. Cinco pessoas que tem patrimônio de 100 milhões de pessoas. O capitalista, ele acha que só ele que trabalha. Ele acha esse ricão, ele acha que é ele que trabalha e o país vive do suor do rosto dele. Então ele começa a pegar grana, ele não tem onde acumular mais, ele começa a pegar grana, né, Pipoca? Ele começa a pegar grana e depositar em paraísos fiscais. Paraísos fiscais. E é lá que ele guarda o dinheiro para fugir do imposto. Ele não quer compartilhar nada. Ele lucra aqui no suor do rosto do pobre, de quem mais precisa, e deposita lá fora. Olha, eu não sou contra o capitalismo. Eu sou contra pessoas que acumulam bens acima da média. Dinheiro demais. Não tem limite. Tinha que ter uma cobrança de impostos sobre fortunas. Porque imposto sobre o pobre já tem demais. Eles viarem o máximo com você. Vamos embora, Pipoca? Pipoca está aqui comigo, está cansada. Olha a Pipoca. Olha a Pipoca aqui, ela está cansada. Ela está cansada demais. Sol está quente. Até mais. Se inscreva no meu canal, o canal do Iniciário Márcio. O que você... Tem muito vídeo falando de política aqui. O que você acha disso, hein? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.